Oh Deus, salve o oratório Onde mora o calisbento, onde mora o calisbento E a hóstia consagrada, meu Deus E a hóstia consagrada De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara E da vara nasceu a flor Oh meu Deus, da vara nasceu a flor Oh meu Deus, da vara nasceu a flor E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Oh meu Deus, de Maria ao Salvador Oh meu Deus, salve o oratório Oh Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada Oh meu Deus, onde Deus fez a morada Oh meu Deus, onde Deus fez a morada Onde mora o calisbento Onde mora o calisbento E a hóstia consagrada Meu Deus, minha hóstia consagrada De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara E da vara nasceu a flor Meu Deus, da vara nasceu a flor E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Meu Deus, de Maria ao Salvador Meu Deus, da vara nasceu a flor Meu Deus, da vara nasceu a flor Meu Deus, da vara nasceu a flor Meu Deus, da vara nasceu a flor